Eu sempre falo que não rola nada pra não perceber Nunca me arrisquei a perder pontos com você Sentimento irracional, tudo foge do normal É como eu fico sem poder, falar toda a verdade Sem mil frases decorar, certas horas eu quero jogar tudo pro ar Por em jogar amizade, ter liberdade, deixar o meu instinto dominar E beijar sua boca sem pensar, como se o mundo fosse acabar Te mostrar como eu não sou perfeito e o que eu sinto no meu peito Já não dá pra segurar ou beijar sua boca Sem pensar, como se o mundo fosse acabar Te mostrar como eu não sou perfeito e o que eu sinto no meu peito Já não dá pra segurar ou beijar sua boca Eu sempre falo que não rola nada pra não perceber Nunca me arrisquei a perder pontos com você Sentimento irracional, tudo foge do normal É como eu fico sem poder, falar toda a verdade Sem mil frases decorar, certas horas eu quero jogar tudo pro ar Por em jogar amizade, ter liberdade, deixar o meu instinto dominar E beijar sua boca sem pensar, como se o mundo fosse acabar Te mostrar como eu não sou perfeito e o que eu sinto no meu peito Já não dá pra segurar ou beijar sua boca Sem pensar, como se o mundo fosse acabar Te mostrar como eu não sou perfeito e o que eu sinto no meu peito Já não dá pra segurar ou beijar sua boca Eu beijar sua boca sem pensar, como se o mundo fosse acabar Te mostrar como eu não sou perfeito e o que eu sinto no meu peito Já não dá pra segurar ou beijar sua boca Como se o mundo fosse acabar Te mostrar como eu não sou perfeito e o que eu sinto no meu peito Já não dá pra segurar ou beijar sua boca Já não dá pra segurar ou beijar sua boca